6 e 21, Cruzeiro foi em Sergipe e fez muito bem o serviço. 5 a 0, com o show do garoto Vitor Roque, voltando com a grana no bolso e tempo pra se preparar para o Clássico. Alô, Samuel Venâncio, boa noite, Samuca. Alô, Léo, boa noite, boa noite pro amigo ligado aqui na Turma do Bate-Bola. 6 e 21 confirmando e o nosso Edu Panze estava ontem na jornada esportiva, um jogo bem diferente, um primeiro tempo de muita dificuldade, com o Sergipe segurando e ainda dando umas espetadas, tanto que quase saiu na frente num chute do Caio Wilker, uma bola queimando a grama e o Rafael Cabral desviou, depois o Rafael Santos tirou, só que o Cruzeiro no segundo tempo, com essa mudança que você disse, garoto Vitor Roque e o Paulo Pessolano, ele, ao mesmo tempo em que ele dá confiança pra essa garotada, ele tira a responsabilidade total desses garotos, ele usa sempre o termo pra eles se divertirem, pra não ter atenção, são garotos ainda e o Vitor Roque principalmente, 16 anos e tá entrando e tá entrando muito bem e ontem foi escolhido por nós o melhor em campo, porque mudou a história do jogo e o Cruzeiro voltando com esta classificação, a goleada não vencia um time por 5 a 0 desde 2019, a goleada sobre o patrocinense pelo campeonato estadual, dois anos depois então, o Cruzeiro voltando a vencer uma equipe por 5 a 0. E uma outra coisa que chamou a atenção, e você e o Panze podem falar, era, em termos de resultado, o principal teste pro Cruzeiro. O Cruzeiro buscou a classificação, fez o que tinha que fazer e, além disso, o time queria mais o tempo inteiro. Em várias outras situações, a gente acompanhou num 2 a 0 ali, era, mesmo com todo respeito ao Sergipe, era ficar ali, atrás da linha da bola, tentar uma avançada ou outra, e o Cruzeiro não, foi pra cima, marcando pressão, tanto que, em vários lances lá na frente, incluindo o gol do Thiago, foi uma roubada de bola, pressionando lá em cima, e o Bidu deu o passe pro centroavante. Então, o Pesolano tá feliz da vida com o que o Cruzeiro vem fazendo, mas ele destacou também, a construção do time segue. Não é fácil mudar um estilo de jogo, não é da noite pro dia, precisa de tempo, de paciência, resultados ruins ainda vão acontecer ao longo da temporada, mas é ter pés no chão, confiança no trabalho, apoio pra essa garotada que o Cruzeiro está no caminho certo pra brigar por coisa maior nesta temporada de 2022, né, Léo? Exatamente, Samuel Venâncio. Edu Pan está comigo aqui no estúdio, ninguém é melhor do que ele, porque comentou o jogo ontem, eu te ouvi, Edu, e principalmente sobre o Vitor Roque, daqui a pouco vai subir nas plataformas, no site da Itatia, escrever uma coluna sobre o Vitor Roque, é preciso ter calma, mas é legal também elogiar, porque o Cruzeiro foi lá ontem, sapecou um 5x0, poderia ter feito até mais, eu gostei do que disse o Samuel Venâncio, do apetite do time, né, o tempo todo buscando gol atrás de gol, depois que a parada já estava decidida, e isso vem do trabalho do treinador, motivação, organização, e na minha opinião, a melhoria do Vitor Roque, o Vitor Roque com o Luxemburgo, me parecia aquele famoso assim, Panze, sabe, vai lá garota, arrebenta, confio em você, com o Pesolano, é vai lá garota, arrebenta, mas corre pra cá, busca esse lado aqui, se mete no meio desses zagueiros, me parece mais bem treinado também, o Vitor Roque é muito jovem, mas que foi o nome da noite, né, Panze? Boa noite. Sem dúvida, um abraço, Léo, um abraço pro Samuel, pra quem tá ligado na turma do bate-bola, e me chamou atenção também, o jeito de jogar do time, ser mantido com as alterações, mas as características dos atletas, mudarem um pouquinho, esse jeito de jogar, Cruzeiro com o Giovani pelo lado, e o Vagninho, e o Edu, é um time mais estático, não que não se movimenta, mas se movimenta menos, do que quando tem Thiago e Vitor Roque, é impressionante como Thiago e Vitor Roque se entendem, como trocam de posição, o Thiago e o Vitor Roque trocam mais do que Edu e Giovani, do que Edu e Vagninho, o Edu é mais jogador de área do que o Thiago, é aquele centro-avante, centro-avante mesmo, o Thiago também é um bom jogador de área, mas se movimenta mais, cai pelo lado, as duas finalizações do Vitor Roque, os dois gols foram de centro-avante, o primeiro deles numa jogada do Thiago, numa dessas trocas de posição, que ele dá um drible de cor, no zagueiro e faz o gol, e o segundo como um centro-avante nato, o cruzamento do lateral faz gol de cabeça dentro da pequena área, então ficou um time mais móvel, depois das alterações do Pesolano, quer dizer que é melhor com esse time que terminou o jogo? Não, são apenas observações, são características diferentes, isso é bom para o Cruzeiro, isso é um elenco que tem jogadores com características diferentes, e que pode mudar o jogo, se o jogo estiver mais complicado, enfim, foi algo positivo que me chamou a atenção, nesse jogo lá em Sergipe, e eu acho que a dificuldade encontrada no primeiro tempo, era natural, eu já imaginava antes do jogo, falei, ó, o Sergipe vai estar fechadinho, apesar de precisar da vitória, e depois no segundo tempo vai se soltar, só que o Cruzeiro fez o gol muito cedo na segunda etapa, e aí abriu, o Sergipe foi para cima, o Cruzeiro encontrou muitos espaços, e fez o que tinha que fazer, você pega um time que é inferior ao seu, ele te dá espaços, o que você faz? Você engole, você amassa, você goleia, foi o que o Cruzeiro fez, não precisou ficar tocando bola, porque tem um prazo até o próximo jogo, não tinha que se poupar, e a última coisa que o Cruzeiro fez, foi se poupar, quem entrou, que estava com apetite, e construiu uma...